Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Jorara Matos, esse é o meu canal, se você não me conhece ainda fique à vontade, seja bem vindo, aproveita e se inscreve aqui pra você não perder nenhuma novidade aqui eu divido com vocês as minhas dicas e truques de maquiagem, mostro pra vocês a coisa que eu mais amo fazer na vida que é me maquiar e o vídeo de hoje é muito legal, muito especial, porque foi um pedido, eu estou atendendo um pedido de uma seguidora que me mandou uma mensagem pedindo pra eu fazer um tutorial sobre como fazer uma pálpebra luz e aí eu estou aqui com a minha pálpebra luz pra ensinar pra vocês como que faz, como que eu faço, os produtos que eu utilizei tudo baratinho, tudo daquele jeito que a gente gosta, que a gente precisa, né gente? Ele está batendo na porta, não pode comprar produto muito caro não e é uma make muito, muito, muito legal, você pode combinar com diversas cores de batom, da mais escura, mais clara estou usando nude, mas você pode usar a cor que você quiser, que fica ótimo se você fizer a mesma make que eu estou ensinando, poste lá no Instagram a foto e coloca a hashtag Jorra Max Make que eu vou curtir e comentar a sua foto, tá? com muito carinho, vamos pro tutorial, espero que vocês gostem, deixa o seu joinha, se inscreve eu já estou com a sobrancelha corrigida, eu usei o meu quarteto da Toca de Natureza, é o que eu sempre uso aqui com vocês e o primeiro produto que eu vou usar no olho é um pigmento HD mate geralmente a gente conhece pigmento com brilho, com glitter, né? mas esse aqui é da Yes Cosmetics e ele é mate e eu vou usar com esse pincelzinho aqui de esfumar, é da Vult e é o pincel 15 como esse pigmento, ó, deixa eu mostrar pra vocês ele é bem solto e muito pigmentado eu vou pegar só o produto que está na tampa, eu vou usar só o da tampinha pra não fazer borralheira no olho e o que eu vou fazer? Eu vou borrar todo o meu côncavo do canto externo até o canto interno então eu vou demarcar primeiro onde eu quero que fique mais escuro faço pontinhos assim, ó, com o pincel aqui é onde eu quero que fique mais escuro e aí eu vou esfumar pode trazer pra dentro também, não tem problema borrar, a gente vai limpar depois esfuma pra dentro e esfuma pra fora também faço movimentos circulares, sabe? Bolinha eu não faço vai e vem quando eu quero esse efeito depois que eu conseguir passar um pouco do produto pra cima aí sim eu vou com o movimento de vai e vem contornando a sobrancelha ó, eu demarco até mais ou menos a metade da pálpebra na parte externa e um pouquinho na parte interna também vocês estão conseguindo acompanhar? gente, pega o produto e faz comigo pode ser com qualquer sombra marrom mas é importante que você faça pra treinar que é assim que a gente aprende se você me assiste aqui depois de dois, três dias, vai lá testar você não vai lembrar dos detalhes é assim que a gente aprende aí eu vou vir com o pincel limpo e vou tirar um pouquinho do excesso que ficou aqui e pronto, já tô com o efeito que eu queria no meu côncavo e na minha pálpebra é bem marcada, é bem sujinho mesmo mas não se preocupa não a gente vai limpar tudo pra fazer o pontinho de luz na nossa pálpebra tô olhando ali, gente é porque tem um espelho ali que eu tô achando mais interessante olhar pra ele do que pra esse pra limpar a pálpebra eu vou molhar um algodão um cotonete e vou só arrastar porque aí eu tiro só o excesso da sujeira ó, eu limpo aqui só aonde eu quero passar o pigmento só mesmo pra tirar o pozinho da sombra do pigmento que borrou feito isso, nós vamos pra parte mais importante que é o corte da nossa pálpebra luz eu vou usar o meu Studio Finish da MAC e um pincelzinho de corretivo língua de gato vou aplicar fazendo um corte primeiro no centro eu demarco aqui onde eu quero que fique o glitter então pra isso eu vou olhar assim, ó o espelho tá aqui embaixo e eu vou olhar assim que é pra eu medir mais ou menos como é que o outro tá o tamanho a largura e tal e aí eu vou limpando com o corretivo não precisa colocar muito, gente só precisa sujar o pincel e se você tiver com medo de sujar a pele que já está feita porque no meu caso a pele já está feita é só você passar um pouquinho de pó que depois que eu faço pra varrer agora eu vou selar o meu corretivo da pálpebra pra não ficar melequento grudento e eu vou usar a minha sombrinha MA04 da VOOT é um nude beige rosado da cor do corretivo e chegou a parte mais legal de todas nós vamos fixar o glitter no meu caso eu vou usar um pigmento e pra isso eu vou usar o meu fixador de sombras da Yes Cosmetics passa um pouquinho no dedo e desse dedo eu pego com o outro dedo e dou leves batidinhas no centro da parte limpa e chega a hora de fixar o glitter o que eu vou usar hoje é o meu pigmento da VOOT é um cobre rosado ouro velho não sei bem que cor é ele mas o nome a cor é 05 e eu coloco um pouquinho na tampinha umedeço levemente o pincel língua de gato com cerdas sintéticas pego um papel higiênico coloco aqui pra proteger as olheiras a pele que já está feita pego com o pincel e aplico jamais arrastar sempre aplicar aplico primeiro no centro e aí depois que eu apliquei o glitter em todo lugar que eu queria aplicar eu espero ele secar um pouquinho ele selar realmente pra poder aplicar o delineador e o delineador que eu vou usar hoje é o Mary Kay é o delineador em gel da Mary Kay eu sempre uso ele eu realmente amo muito esse delineador e vou usar o meu pincelzinho segredo que eu já dei dica pra vocês que é um pincel para unhas da Macrylan mas ele tem um formato incrível pra fazer delineado e eu amo e o delineado de hoje é bem bem eu não sei nem explicar sabe é tão eu amei tanto esse delineado ficou exatamente como eu queria vamos orar pra que eu consiga fazer igual no outro olho gente um segredo pra aplicar delineador por cima do glitter e não ficar enchendo ele de glitter é você ir limpando o pincel e sempre que você perceber que acabou o produto do pincel você repor porque se você arrasta você vai puxar o glitter e quando você aplica o produto o glitter cola e pra puxar o cantinho eu fiz o traço um pouco curvado e aí agora eu vou juntar com o corpo do delineador delineado feito agora eu vou colar meus cílios postiços e a cola de cílios que eu vou usar é a da Macrylan a preta que eu amo eu acho a qualidade dela incrível vou colar o meu cílio e agora eu vou finalizar a parte de baixo do olho a parte inferior vou usar a sombrinha marrom MA02 da Vult um pincel lápis levemente levemente mesmo umedecido e vou aplicar bem rente aos cílios inferiores o mesmo pincel e eu vou pegar bem de leve o preto o meu preto é o MA08 também da Vult e vou aplicar com muito mais cuidado e leveza eu vou fazer um complemento da Make eu vou aplicar um pigmento prata o meu é o da Anaconda e eu vou aplicar bem de leve só com cotonete levemente também umedecido e vou aplicar no cantinho interno do olho e claro máscara de cílios vou passar só nos meus naturais deixar mais pretinho e unir eles aos postos e vou passar nos inferiores também a make tá pronta só falta o batom que na verdade eu já estou usando o batom de hoje é o de ontem e o de antes de ontem o da semana passada é o batom que eu uso todos os dias da minha vida é o Toped Edge da Mary Kay é da Lignette Play e ele é líquido mate amo mesmo é um nude incrível combina com todas as maquiagens e eu acho que foi feito pra minha pele e pra deixar ele mais glam deixar a maquiagem ainda mais moderna eu vou usar um gloss sim um gloss quem diria que voltaremos pra era do gloss o que eu vou usar hoje é esse aqui da Benefit o nome dele é Dendelion e eu vou aplicar o gloss porque eu estou amando maquiagem com muito brilho e a boca também com brilho no caso o gloss e é esse resultado final da maquiagem eu sou apaixonada por essa técnica de pálpebra luz eu amo realmente acho incrível combina com várias ocasiões e eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado do vídeo da maneira como eu ensinei e se você quiser que eu faça mais alguma técnica aqui no canal você fala aqui nos comentários tá? não se esquece de dar o joinha se inscreve divulga pra mim se não for pedir muito grande beijo tchau